Como desbloquear sua criatividade e ter boas ideias? A melhor forma de se desbloquear a criatividade de uma pessoa é tendo experiências em diferentes ambientes. É o ambiente que desbloqueia a criatividade, em qualquer aspecto. Quanto mais ambientes diferentes você vivenciar e ter experiência, mais informação diferente entra na sua cabeça. Na hora do momento certo de ter uma ideia, seu subconsciente organiza aquelas informações e você tem uma ideia diferente, uma ideia bacana com aquilo. Mas você precisa ver coisas diferentes, vivenciar coisas diferentes sempre. Por que você acha que o Google ou o Facebook tem escritórios tão diferentes? Tem tobogã pra você descer de um andar pro outro, tem mini-golf no YouTube pra você jogar a hora que você quiser. É porque eles sabem disso. Eles sabem que quanto mais diferente for o ambiente que você tá vivendo, trabalhando, participando, tendo experiência, mais ideias criativas você vai ter. É fato isso, é comprovado. Na minha empresa, por exemplo, nós somos seis sócios. E sempre que vamos ter uma ideia diferente pra criar uma solução de um problema ou criar um novo negócio, nós dividimos em duplas. E cada dupla fica num lugar diferente e fica anotando umas ideias por uma hora. Uma dupla fica na sala de reunião, uma dupla desce pro parque fazer uma caminhada e outra dupla vai pro clube ou pro cinema, pra qualquer lugar assim. Por uma hora fica anotando no papel as ideias. Depois todos levam pra sala de reunião, dividem as linhas de ideias e de lá isso é sempre uma boa ideia. Você já tentou fazer isso? Talvez dê certo com você também. Faça o teste e não se esqueça, é um ambiente, qualquer ambiente vai dar informações suficientes pra você desbloquear sua criatividade e ter boas ideias.